O projeto Samba Light é um projeto do nosso parceiro Teleco que convidou eu, o Dodo e o Kiko uma empreitada de samba, samba raiz e a intenção é sempre levar alegria onde a gente for se o pessoal está alegre nós estamos mais ainda e aí a festa acontece nosso repertório ele é vasto demais, então a gente faz de João Nogueira Benito de Paula, Dona Irã Barbosa e vem, e a gente vem com as novidades aí pro festival bacana que a gente não pode contar ainda né Kiko mas a gente vem com força já que o tempo é curto, o pessoal vai curtir bastante a gente esperou muito, encheu muito o saco do Leandro porque é sempre cobrado, faz o próximo, faz o próximo e esse festival vai ser estouro graças a Deus e quem não frequentou esse ambiente não conhece ainda o que é esse quê de quintal venha conhecer o Leandro